Fala galera que acompanha o nosso canal, Thiago, hoje estamos aqui em Beto Carreiro Realizando esse sonho aqui, um sonho desde criança que eu tinha de vir aqui Graças a Deus estamos realizando, tem bastante gente, vocês vão acompanhar as fotos Aqui ó, uma estátua do cavalo do Beto Carreiro, ele montado no cavalo E a entrada é aqui A gente está em uma turma de 11, vamos embora, lá dentro a gente mostra mais vídeos Ó pessoal, aqui é a portaria, já entramos Aqui dentro Está aqui meus pais, bastante frio O town já está lá para frente Muita gente, muita, muita, muita gente Ó pessoal, aqui é a fila de espera Ó pessoal, aqui é a fila de espera Bom, você sabe o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto